A continuação do vídeo, aqui é a Baia do Jabuti, cadê eles estão aqui? Olha ele ali Cadê o outro? Olha o outro aqui Estão vendo aí? Olha o Jabuti aí Aqui é o sítio da manhinha Aqui eu vou cortar para botar para as galinhas que elas gostam É o bimbigo das bananas Então o bimbio das dança e aí o bimbio das dança que tá fazendo gente Então pode ter bingos Bom tempo! Bom tempo! Estou aqui no seu jeito Quero que agradecer! Mas eu ensino no seu cabelo Obrigado! Para no seu dinheiro